Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bovespa operava em queda de 0,17% na manhã dessa segunda-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 71 mil pontos. Com o feriado do dia do trabalho nos Estados Unidos, é esperado um baixo volume de negócios por aqui. O dólar também operava em queda de 0,22%, sendo negociado na casa dos R$ 3,14. O mercado acompanha as votações no Congresso do projeto que eleva a meta fiscal. Entre os destaques positivos do pregão estão as ações da JBS, com alta de 2,76%. No radar da companhia está a notícia de que a Justiça suspendeu a Assembleia Geral de Acionistas, que estava marcado para acontecer na sexta-feira. A Assembleia iria decidir se a JBS deve abrir um processo contra seus controladores e administradores. A Assembleia foi pedida pela Bradespar, braço do BNDES. No radar da companhia também está a notícia de que a JIF, controladora do grupo, vendeu por R$ 15 bilhões a Eldorado Papel e Celulose. O anúncio foi feito no sábado de manhã. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui, em exame.com.